Pra você aí que já estava esperando, chama todo mundo. O quadro Figuras dos Arcos está chegando em ritmo musical, hein? Olha só o que a Tami Amada encontrou aí pelo Terminal Central. Tô que nem brincando de estátua. Chegamos por aqui, Terminal Central, e eu tô sentindo que vai vir muita história boa daqui. Então bora acompanhar, tá começando Figuras dos Arcos. Vem comigo! Aí eu não tô enxergando nada, vem o ônibus e blum. Olá! Ih, olhou pra mim e vai ter que conversar. Ai, ai, ai! Eu gosto assim. Mas eu gosto assim. Como que é teu nome? É Cida. Cida, você é daqui de Joinville mesmo? Joinville. Eita, coisa boa! Anda de Zarcão direto? Direto. Tem alguma coisa que você vivenciou nos terminais, nos Zarcão? Ah, sim, mais comum, né? Que quando a gente trabalha, a gente perde o lugar de descer. E quando vê, já passou, já foi. Já daquelas que encostam no vidro, tiram um cochilinho, me acordam do nada e já passou do ponto. E quer chegar logo em casa, infelizmente, perdeu o ponto pra descer. Já foi. Já foi. Ô, Cida, assim na parte da tua casa, o que você mais gosta de cuidar na tua casa? Na minha casa? Do quintal. Do quintal. Das flores, das plantas. Eu já ia perguntar se tinha flor, tinha plantas. Amo! Você foi na festa das flores que tivemos aí? Infelizmente, perdi. E tava lindo, Cida, você ia adorar. Ah, eu senti muito, muito, muito. E a tua flor favorita, qual que é, Cida? Ah, é, a margarida. Eu amo margarida. Eu amo margarida também, sabe por quê? Violeta, é meio sensível, mas eu gosto muito. Margarida eu gosto muito, porque é o nome da minha sogra. Agora eu vou fazer uma média com a sogrona, né? Eu sou a Cida, eu sou a figura do Zarco. Ai, que difícil. Se ele reclamar, a gente corta daí, né? Eu tô com um problema na língua, né? Ah, 100%. Eu tenho a língua presa. Tu falou que tem a língua presa, mas a gente sabe que tem um monte de cantor que tem a língua presa também, né? Ah, mas eu canto também. Tu canta? Não acredito. O que é que tu gosta de cantar? Cara, eu gosto de cantar de tudo. Eu não tenho violão, né? Fala uma música que é a tua favorita. Olha, tem muita música bonita aí. Tu gosta do quê? Sertanejo? Eu vou cantar uma Sertanejo. Você que não vai. Então eu vou cantar uma aí. Esse amor se tornou pra nato, como água passada, foi promessa de felicidade que deu em nada. Arrasou, José. Não, não. E fala assim, ó, eu sou o José e eu sou a figura do Zarco. É? Não, você pode falar que é figura e cantor do Zarco ainda agora. Opa, que beleza. Arrasou mesmo. Pronto. Ela tá muito sorridente, Adriano. Como que é teu nome? Zilma. Ô, Zilma, tá preparada então pra agora, além de você assistir os outros, aparecer no Figuras do Zarco? Pois agora, né? Sempre estamos. Ô, Zilda. Ô, Zilda. Ô, Zilma, você anda de Zarcão direto? Não, não. Só de vez em quando? É, de vez em quando. Mas gosta? Gosto. E aí, tava dando um rolezinho, né? É tão bom, né? E você tava onde, Zilda? Zilma, conta pra nós. Ah, dando umas voltinhas, vendo os preços, comprando. Mas não comprei nada, mas tava vendo os preços. Só foi no preço, tô pesquisando. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Ô, Zilma, e você trabalha com o quê? Eu tô aposentada agora, faz dois meses. Tá só curtindo agora, então. Só gastando dinheiro. Eita, Zilma, vamos marcar um churrasco, então? Ô, vamos lá. Vamos lá na Arataca, na Recreativa, lá, fazer uma festa no quiosque lá. Já, no nosso endereço aí, que nós vamos lá comer um churrascão com a Zilma. Isso aí, pode ir. Tem um fogão de lenha lá, faço uma galinha pra vocês, uma polenta lá. Tô até imaginando já uma galinhada com polenta. Chegou a dar uma fominha agora, Zilma. Culpa tua, Zilma. Sou a Zilma, sou uma figura dos árvores. Vem comigo! Tu gosta de conversar? Eu sou bom com gente que gosta de conversar, então. Como é que é teu nome? José Gustavo Pereira das veias. E as moças não querem mais? Ô, José. É certo? Toda vez que alguém vai falar contigo, tu já fala isso, já. Já falo isso. Já se apresenta assim. Meu Deus, o velho não é bobo, não, né? É isso, José. Ô, José, tu anda bastante de Zarcão? Sim, sim. É só de Zarcão, porque eu não posso mais andar de bicicleta. Eu sou mais lheita, eu vou viver. De a pé, pouco. Mas o Zarcão tá ótimo, né? Tá ótimo. Qual que é a receita pra viver feliz desse jeito, José? É, é só ter alegria em contar os causos, tocar violão, gaita, toca. Que coisa boa! Tu conhece essa aqui? Tu gosta de música gaúcha? Gosto também. Churrasco bom, churrasco bom, churrasco bom, churrasco bom, andando, trago bem, mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Eita, nóis! O velho não é bobo, não, né? Eu sou o José, sua figura dos arcos. E nessa loucura de dizer que não te quero, eu falei que o Figuras dos Arcos foi bem musical, que eu estou até empolgada e ansiosa para saber qual vai ser o próximo terminal. Sabrina, estou indo nessa e vou decidir agora qual é o próximo terminal junto com a produção. E você que está aí, nos acompanhe nas redes sociais, arroba NDTV Joinville. Beijo, fui! Beijo, Tami. Animado hoje, com muita alegria. É isso aí, Figuras dos Arcos tem essa essência para alegrar e trazer, ainda mais no início de semana, aquela leveza com as histórias muito felizes de a gente poder compartilhar aqui.